Os dados sobre as apreensões de drogas são do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública e indicam crescimento no volume de apreensões de maconha, cocaína e crack. A maconha segue como a droga com o maior número de apreensões no estado do Paraná. Em 2024, nós apreendemos mais de 220 toneladas de maconha só nesse primeiro semestre, o que corresponde a mais ou menos uma tonelada e 200 quilos de maconha tirados por dia das ruas do nosso estado, do estado do Paraná. Já as apreensões de pés de maconha tiveram uma leve queda de 9,56% na comparação do primeiro semestre de 2023 com o de 2024. Em relação ao crack, nos primeiros seis meses deste ano, uma tonelada e 500 quilos da droga. Nós tivemos também um aumento da apreensão de cocaína de mais de 60%, foram duas toneladas e 800 quilos, isso é muita coisa, para a cocaína é muita coisa. É mais do que a metade do total apreendido em todo o ano de 2023, de quatro toneladas e 400 quilos. LSD foram 5.250 pontos apreendidos neste ano e 27.287 comprimidos de êxtase. O Paraná também registrou aumento das ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas no primeiro semestre de 2024. Foram 6.901 registros de compra, venda, fornecimento ou produção de entorpecentes no primeiro semestre deste ano. Os casos sobre as drogas para consumo pessoal aumentaram em 14,85%. Foram 7.665 atendimentos. As polícias têm trabalhado de forma bastante inteligente, com operações de inteligência, com operações ostensivas, não só nas fronteiras, mas também como no porto de Paranaguá e no modal viário que corta todo o estado do Paraná. Foram 8.665 atendimentos.